Sacrifício O ócio do sacerdócio Opus Descompasso do mecânico A melodia da Olivete Como tipo fronjo Mergulhar na surpresa Boa, namadora de estilo final Extensão operacional de diamante Dia grande, um grande dia O baita dia duro Linha para dar o país melhor Que índio que pica ao táxi Felicito, revólver, tietê, caturro Noco, ará, rato, eu e você Onde, azul, o amor bebe água Marrom, a felicidade amarra o sapato O lugar ao lado, o lugar comando Terça menor a subiu Ao desembarcar, tome cuidado Que vão, cê não sabe O que aconteceu ali O cio do ócio De quatro do carpete crava unhas Arrepio de peus Garras afiadas na mesa Entre moças Tempo triplo Horas a tecer elásticos Horas a mapear tintas Horas a desenhar cabelos Horas a tecer aramaculásticos Horas a mapear pintas Horas a desenhar cabelos Horas a tecer elásticos Horas a mapear Horas a reservar Horas a guardar Horas a desencarna Horas a tecer aramaculásticos Horas a desencarna Horas a tecer elástica Horas a tecer amarela Horas a tecer amarela Horas a tecer amarela Est Reis que o cabelo Horas a tecer amarela Horas a ver o cabelo Sutil subtrações Fora da fase éter, na bolha de sabão Sutil subtrações Subtrações sutis de sabão na bolha Inter é fase da forma Choro número 12 Da ordem das forturas Eita mais Esquinado, estrela, lua nova Metais, elefante, eu faltino Colchas abertas Ejila, Ximborá, Justiça Ximboku, Iemanjá, Abalá Iemanjá, Iemanjá, Iemanjá Duodecimal, Babilô Últico, perfeito de três, alfimia Mercurio, sal e churro em água, ar, fogo e terra Um de justo, pendurado Cortaram doze em semitons Sacrificio e sacrifício Amar, dobraram a sombra O mar é o mesmo, já ninguém tem Errado Onde se lê Tomaram banho de chuca Na chegada do inferno Você deve acarculando Talvez ficar grilado Com a friagem dos cabelos Leia-se Se tomar um banho de chuva Na chegada do inverno Você deve acarculando Talvez ficar grilado Com a friagem dos cabelos Ou de se lê Leia-se Se tomar um banho de chuca Se tomar um banho de chuva Na chegada do inferno Na chegada do inverno Você deve acarculando Você deve acarculando Talvez ficar grilado Talvez ficar grilado Com a friagem dos cabelos Com a friagem dos cabelos Obrigado Boa!